olá galerinha seja bem vindo para mais um vídeo aqui do meu canal e o vídeo de hoje será eu respondendo as perguntas do meu instagram espero que vocês gostem deixe seu like se inscreva aqui no canal e vamos para o vídeo vamos aqui para a primeira pergunta a primeira pergunta é da mar é da maria oficial três 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 seis três cinco para aí a câmera tá meia toca aí e ela perguntou como tá sendo a rotina de mamãe mandar beijo um beijão maria oficial está sendo um pouco complicada e ao mesmo tempo bom né eu acho bom cuidar de criança eu amo cuidar de criança como o dia da minha irmã né desde pequena até hoje eu cuido é só que tá sendo mais complicada porque agora é o amamento é atenção em dobro sempre é assim tipo qualquer coisinha a pessoa se preocupa entendeu é o chorinho dela não aguento ouvir o choro de bebê eu já quero logo pegar para não chorar eu sou tipo dessa mas tá sendo ótimo eu tô gostando bastante de ser mãe e e o importante é que ela ela não dá muito trabalho gente eu agradeço muito a deus que ela não dá trabalho de jeito nenhum ela só abusa mesmo quando tá com fome ou então tá com uma fralda cheia eu agradeço muito a deus bom essa foi a pergunta da maria oficial a segunda pergunta é da edilma edilma minha prima um beijão para ela é de uma tô morrendo de salário de você ela perguntou como está a minha quênia 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 minha filha quem não sabe a quênia está ótima graças a deus ela vai completar dois mesinhos já a hora dia 13 né ela vai completar dois mesinhos e ela está bem graças a de saúde tá bem e é isso a segunda pergunta é da Alice Moura 00 as pessoas de que te criticam por ter um canal bom até agora não 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 me criticam não entendeu e eu acho bom né porque eu acho que o povo tá tá gostando dos meus conteúdos não me critica entendeu é a mesma pessoa perguntou o que te motivou a criar um canal é foi tipo assim foi do nada foi assim a ideia de criar um canal aqui no YouTube para mim se interagir assim com vocês essas coisas não teve um motivo motivo foi do nada assim tipo tava com a conta né aí tinha lá criar canal eu assistia muito YouTube eu era viciada em YouTube aí eu falei eu vou criar um canal no YouTube aí foi aquele aviso né que de meu Deus foi o que acho que foi 53 segundos o primeiro vídeo daqui que foi eu avisando que ia ter um o primeiro vídeo não foi primeiro vídeo do canal eu tô alisando muito cabelo eu tô babando esse cabelo é foi o primeiro vídeo do canal e depois ali eu fui foi vídeo de receita rotina foi a mostrando a cidade foi muita coisa não mostrei a cidade toda porque eu só fui até ali e voltei né mas eu ainda vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo assim vou mostrar uma cidade para você é a última pergunta foi da Cacá Cacazinha X é porque terminou com o pai da sua filha bom eu terminei com ele porque não deu certo infelizmente não deu certo nós vamos diferente um do outro aí não dá não dá para ser quando não é para ser não é para ser mesmo entendeu bom essas foram as perguntas eu não é foi a pergunta que foi o meu pequeno essas foram as perguntas que vocês perguntaram quero mandar um beijão para quem mandou as perguntas para mim né eu quero mandar um super beijão para vocês e também quero mandar um beijão aqui para rana é rana queijo isso é aqui é baby produções quero mandar um beijão para ela ela me acompanha todos os dias no canal super fofa quero mandar um beijão para ela e é isso é isso bom gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado bastante se você gostou deixe seu like se inscreva aqui no canal ativa o sininho e um beijão e até os próximos vídeos tchau tchau